KTO, HUB 23, Estúdio F, Banrisul e também o Sempre em Casa, feito! Acabei o protocolo inicial, agora nós vamos falar de Grêmio e tem muita coisa pra gente falar. A gente começa, Fabiola? Sim. Falando do GRANDO. Vamos falar do GRANDO. GRANDO deve permanecer no Grêmio em 2022, é isso? Então, ontem surgiu a informação vinda do exterior ainda, vindo da Itália, de que o Sassuolo estaria interessado no GRANDO. Vale lembrar que o Sassuolo já levou o Matheus Henrique e levou também o Juan, o Matheus Henrique por empréstimo, mas claro, fazendo a compra na sequência. E o Juan foi à venda, ele permaneceu naquele meio ano aqui, acabou não tendo boas atuações e enfim, que tem uma passagem vitoriosa por lá. Vem essa informação para o Brasil e eu fui atrás dos dirigentes grêmistas pra entender qual é a situação. Porque vocês lembram que teve uma certa novela dentro da direção grêmista sobre contratar ou não goleiros? Sim. Vender ou não vender o Breno ou o Chapecó e contratar um mais experiente? E essa situação foi bastante debatida dentro do Grêmio e foi superada, tá? O Breno e o Chapecó permanecem pra temporada 2022, nenhum deles será negociado, assim como também não vão contratar outro goleiro. Então essa é a decisão do Grêmio neste momento e também vale frisar que não chegou proposta pelo Chapecó. É só uma sondagem. É só uma sondagem. Perfeito. Gui, eu já começo por ti então, eu quero saber a tua opinião sobre os goleiros que o Grêmio tem nessa temporada e se é um bom negócio o GRANDO permanecer aqui na arena. Professor, o GRANDO permanecer na arena é muito bom, né? A gente tem dois goleiros aí que estão basicamente no mesmo nível, né? São dois ótimos goleiros, um de seleção olímpica, o outro que por mais que o Grêmio tenha sido rebaixado, salvou o Grêmio em muitos momentos, né? No ano passado, a qual o Grêmio poderia ter sido rebaixado antes, né? Então a permanência dele é ótima até pra gerar uma disputa sadia ali na posição, né? Não deixar o goleiro que ficar, no caso o Breno, confortável com a sua situação, né? E essa disputa eu acho muito sadia e muito boa. Mas eu já lanço até uma questão pra vocês da mesa e pra galera que estão nos assistindo e quiser botar nos comentários ali. A gente tem dois ótimos goleiros, né? O Gabriel ali acabou sendo o nosso titular no final do ano. Mas quem será o nosso goleiro titular agora? Será que vai ser o Breno? Será que vai ser o GRANDO? Eu prefiro o GRANDO, tá? Eu prefiro o GRANDO. Eu sei que tem bastante discussão quanto a esse tema, né? Primeira posição do Grêmio, a gente já começa com o goleiro, a gente já começa com discussão, né? Tem torcedores que acham que tem que ser o Breno. Tem torcedores que acham que tem que ser o GRANDO. Óbvio que o GRANDO tá despertando interesse da Europa, até porque ele tá fazendo boas partidas. Mas eu deixo aí essa sementinha e essa dúvida. Até pra discussão geral aqui da mesa. Quem deve ser o goleiro titular do Grêmio? Eu acho que tem que ser o GRANDO. Eu concordo com isso. Pra mim é o GRANDO. Eu sinto mais segurança no GRANDO. É um problema que a gente tem que é uma dor de cabeça saudável, né? Porque independente de quem atuar, a gente sabe que a gente vai ter um grande goleiro e que ainda pode evoluir muito mais. Mas eu acabei sentindo na última temporada mais confiança no próprio Chapecoa, o GRANDO, né? Mudou de nome recentemente. Mas eu tava analisando até alguns debates em relação a isso e algumas informações em relação a isso. E me parece que a preferência do Mancini no momento é pelo Breno. Aí, aí, aí. Pois então, respondendo a tua pergunta, Gui. Cara, eu gosto muito do Breno, tá? Na minha humilde opinião, o Breno seria o meu titular. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar agora cada característica. Porque o GRANDO é um goleiro mais comprido. O Breno tem 1,88 e o GRANDO tem 1,92, 1,93. Então, ele é um cara com os braços mais compridos, o GRANDO. Só que, ao mesmo tempo, eu achei o GRANDO um pouco mais inseguro do que o Breno. Não que... E, por favor, entendam, tá? Porque alguém vai achar assim, ah, o professor tá queimando o GRANDO. Não. Tô longe de estar queimando. Tô fazendo uma análise sobre os dois goleiros que nós temos, que eu acho que, na minha opinião, são grandes goleiros. Inclusive, o GRANDO, se saísse do GRANDO e fosse pra algum time da Série A, seria titular, entendeu? Eu acho que ele tem muita qualidade. A gente tem dois goleiros de ótimo nível. Só que eu ainda fico com o Breno por achar o Breno um pouco mais seguro acima do GRANDO, nesse quesito, especificamente. Mas os dois têm coisas pra consertar. Uma coisa que eu encasquetei muito, por exemplo, com o GRANDO, é que... Não que o Breno seja muito bom com os pés, mas eu acho o GRANDO muito ruim com os pés. Muito fraco. Eu acho que a saída de bola do GRANDO, eu vi ele errar tiro de meta. Eu vi ele bater tiro de meta abaixo, sabe? Entregar pro adversário, sabe? Umas coisas que eu fico meio... Dá pra corrigir? Dá. Entendeu? De forma alguma, isso que eu tô falando é uma coisa definitiva de ah, ele não presta. Ah, é ruim. Não, longe disso. Mas dentro dessa análise, tendo os dois ali, eu ficaria com o Breno. Não sei daí se... Se faz sentido pra vocês. A minha primeira coletiva de imprensa foi com o Breno, né? Você não me recordou? Ou ele tinha acabado de renovar o contrato, ou ele tinha acabado de retornar da seleção. Foi, enfim, foi um evento muito importante na carreira dele. E eu fui a única pessoa na coletiva que acabou tendo uma pergunta num tom mais crítico. Porque eu questionei o Breno pela saída de bola aérea dele. Porque, por vezes, ele se antecipava muito e acabava prejudicando a defesa. Ou acabava, né, tipo, desnorteando um pouco a defesa, sabe? Então, isso que eu sentia muito no Breno, essa precipitação pra tentar pegar a bola aérea, sabe? Mas tu sabe daí uma coisa que me incomoda, e já vou passar pro Gui, os dois goleiros têm problema com bola aérea, tá? De novo, isso é fácil, entre aspas, de corrigir. Não é pra ser definitivo e pra dizer que não presta. Eles não evoluíram. Não é isso. Mas os dois são ruins na bola aérea. Só que, a seu modo, o Breno, porque sai às vezes estabanado, e o Grano, porque não sai. Então, uma coisa que entra na minha cabeça, por exemplo, uma coisa que entra na minha cabeça, por exemplo, é o gol do Grenal. O gol do Grenal, cruzamento do Edenilson, uma bola vai lá no Tyson, o Grano meio que não sabe se vai, se não vai, daí ele fica e o Tyson cabeceia, e ele não consegue pegar. A demora pela tomada de decisão ali, né? A tomada de decisão do Grano, exatamente. Eu acho que ele demora um pouco mais. O Breno, às vezes, sai estabanado, sim. Mas o Breno sai atropelando todo mundo. O Grano já fica meio assim, por isso eu vejo mais segurança do Breno. Mas há de se corrigir isso, Neves. É, de qualquer forma, eu lhe deixo um problema bom, assim, né? Porque tu tem dois goleiros que, por vezes um é melhor, por vezes é outro. Tanto que é por esse motivo que a gente tá fazendo essa discussão, né? Sim. Mas é um problema bom, porque só pode entrar um, e nós temos dois, né? Tenho certeza que nenhum time da Série B tem dois bons goleiros. Desse nível, certamente. Tenho certeza que nós somos o clube que tem os dois melhores goleiros da Série B. Tenho certeza, cara. Que droga. Tem que atestar, né? Mas o Mancini vai ter umas boas dores de cabeça pra montar o elenco agora, né? Tchau, 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 tchau. Obrigado.